Atividade de número 6. Com relação à circunferência, calcule a medida do raio, sabendo que seu diâmetro médio 24 cm. Pessoal, a circunferência, ela tem a medida do diâmetro e do raio. Aqui está o centro da circunferência. O raio, gente, é só essa metade. O diâmetro é da extremidade, passa pelo centro e vai até outra extremidade. O diâmetro é tudo isso. A gente pode concluir que o raio, né, ele duas vezes dá um diâmetro inteiro, tá? Aí, ó, se o diâmetro mede 24 cm e o raio é a metade do diâmetro, então, é só eu pegar 24, dividir por 2, que vai dar 12 cm a medida do raio, tá? Então, o raio igual a 12 cm. Agora, vamos para a letra B. A medida do diâmetro, sabendo que seu raio mede 7, ou seja, daqui até aqui é 7. O diâmetro é daqui até aqui, então, tem que ser o 7 duas vezes, né? Então, sendo o 7 duas vezes, o diâmetro vai dar 7 mais 7, que é igual a 14. Então, o diâmetro é igual a 14 cm, certinho? Está aqui, só falta você dar um curte no meu vídeo, se inscrever no meu canal, tá bom? Que eu sempre estarei aqui auxiliando vocês.